Bora, tá ligado? Quem vê o ar te ruchando assim Já sabe o que é sofrer De terror ou de CT Jogar, jogar Sempre pra cima Nós viemos para te apoiar Juntos vamos ganhar Na certeza que hoje tem Um clã de um carcerado O inimigo dropado Sem fio Embraçado Com as causas do Gain Dia de Fúria Dia de Fúria Dia de Fúria